O meu rap é tipo e de volta, tem persistência absoluta Buen niggas limitados, Daymoli não se limita Fogo weapons na ilha e nem sou MC Matita Quando se fala em pães lães, o meu nome freeza Aqui é o Brizzle, Rigo Brizzle Diretamente do quartel dos Fresh Boys Central City em Bombotas, what you do? Só pra avisar que dia 2 de maio Teremos disponível para download A mixtape 5 anos de persistência absoluta Do blog hiphopangolano.net Nigga Eddie A cena tá muito dope, tem várias participações Tipo eu, FlySquad, Lucássio E vários outros que também deram seu suporte Pra cena tá mesmo em dia E pra garantir isso Vou deixar aqui umas 16 barras pra gravar tempos e tal E pa, pra sentirem mais ou menos o feeling da cena Yeah, legal É o click-clack, mãos no ar Isso é um assalto Nocaute para os magalás No primeiro assalto Luanda uma selva Devinha quem ruge alto? Boeira sai do chão Sempre que fiz o asfalto Casado com a música Tão em lua de mel No top da cidade Mãos a arranhar o céu Mentira não me atrai Na verdade sou fiel Energia nunca falha Em vergonha o Edel Meu grupo não é Ensa Mas eu tô seguro Na rua com meus boise Fica com teus burros Bruzo o gigante Sempre a pisar gnomos Matendo tão pesada Ai até me doem os ombros What up fresh boys? A frescura nos une Nosso rap é fixe, conjunto de cardume Matam instrumentais e da cadeia tô imune Durmo com a glória e tu nem sentes o perfume Yeah, dia dois não esqueçam Download no blog hiphopangolano.net Com Nigga S Maniga do rolo dos Santos What up? No top boy da Emalê E esse é mixtape Persistência absoluta São cinco anos do www.blacks Blackspot.com